Alô você que nos assiste, que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando, mudei aqui um pouco o ângulo da câmera para ter um ângulo assim mais aberto e vamos seguindo aqui fazer um retorno ali na BR-116, é, nós estamos nela aproximadamente aqui no quilômetro 5 e vamos fazer o viaduto ali naquele viaduto que vai para a cidade dos funcionários. Bem, uma movimentação bem tranquila nesse momento e vamos aqui mostrando a todos vocês que nos assistem como está Fortaleza no nosso estado do Ceará nesse dia de hoje, nessa tarde maravilhosa de muito sol. Choveu pela manhã, gente, até uma chuva boa, chuva bem assim, aquela chuva de pancadas fortes e fiquei admirado nessa época do ano, uma chuva assim que molhou, né? Molhou bem e na madrugadinha, né? Mas quando o dia amanheceu, o sol já veio aí muito bonito e continua aí e o céu está ali sem uma nuvem sequer, não existe uma nuvem, é, eu procurei agora há pouco olhando para cima aqui, fiz um 360 olhando para o céu e não vi uma nuvem, nenhuma. Interessante demais essa época aqui no nosso estado do Ceará. A gente só vê mesmo esse azul lindo aí do espaço e nuvens, nada de nuvens. Eu poderia descer nessa alça à direita, pegar novamente a BR-116 e seguir aí, acessar novamente ali a Raul Barbosa. Mas nós iremos por aqui pela cidade dos funcionários a gente ver essa região, como se encontra no momento. Se a gente seguir aí, tem o engarrafamento por conta do semáforo, perda mais na frente. Então vamos pegar aqui na direita, a gente se livra do engarrafamento e a gente já pega, já faz um retorno ali que nós iremos dobrar na esquerda. Esse caminhão parece que vai é estacionar, então vamos seguir aqui. É, seguindo em frente aqui. Essa região, gente, tem um polo gastronômico, né, tem muitas churrascarias e lanchonete aqui nessa região. Então, é aquele lugar que muitas pessoas se deslocam de longe até e vem degustar aqui uma picanha, olha só aqui. Aqui uma, aqui outra na esquerda, aqui já tem outra aqui na direita. São muitas churrascarias ao longo, olha, aqui na outra esquina, nessa esquina também. É, 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 é um polo gastronômico aqui nessa região, bem bacana. Aqui um semáforo que nós escapamos do engarrafamento do outro lado, né, aqui é bem menor. Então, nós estamos exatamente na Desembargador Gonzaga com Oliveira Paiva. É, isso mesmo. Essa região aqui na nossa esquerda e direita também, olha só, são muitas churrascarias e lanchonete nesse lugar aqui. É que cada lugar, né, fica, fica especificamente um tipo de comércio. Você vai vendo aí, olha, na esquerda, tudo churrascaria. Na direita também, mas na esquerda, muitas churrascarias aqui na Desembargador Gonzaga. E tem regiões, isso em toda cidade, tem regiões que um determinado segmento de comércio chega ali e um vai montando o seu comércio do lado do outro e, na verdade, é um chamativo maior para muitas opções e isso acontece em qualquer lugar do planeta. Isso é normal no segmento de qualquer comércio. Seguindo aqui na Desembargador Gonzaga. Eu vou dar uma passada aqui. Eu vou entrar no mercantil que tem aqui. Esse é um cometa. Tem um estacionamento bacana nesse cometa. A minha passagem aqui é rápida, é só num caixa eletrônico. E vamos entrar aqui nesse estacionamento desse cometa. Nós já estamos, gente, no Jardim das Oliveiras. É o bairro. Então, vamos entrar aqui no cometa. E vamos fazer uma pausa para a gente ir aqui no caixa eletrônico. Estacionar. Aqui tem farmácia, tem de tudo um pouco. Além do cometa, tem várias lojas, olha só. E tem tapiocaria, tem muitas coisitas por aqui que é bem bacana. Fazer uma pausa, já a gente retorna. É, deu tudo certo aqui, gente. Vamos seguir aí o nosso... A nossa viagemzinha, o nosso trajeto e também o nosso vídeo mostrando um pouquinho aqui da nossa querida Fortaleza. É, vamos seguindo aqui. Seguindo aqui, vamos saindo do estacionamento do cometa. virado para o sol. Aqui na direita tem um terreno grande, gigante esse terreno. Era um colégio, era uma escola, mas muito grande. E aí parece que o nosso amigo Zeni comprou isso aí por alguns milhões, né? Zeni Móveis. E Zeni vai construir um shopping nesse terreno. Pelo menos é uma informação que eu tenho. E essa região está crescendo. Aqui nós já estamos nessa avenida que também está virando um corredor de automóvel, né? E vamos seguindo nela aqui para a gente ver de perto. É, gente. É a rogacia no leito. Essa rogacia no leito a gente vê muitos veículos. E virou um corredor comercial nesse segmento. gravamos nela aí esses dias. E vocês já viram ela daqui para frente em outro vídeo recente. Então vamos finalizar esse vídeo deixando um abraço forte a cada um de vocês que nos assiste, que nos acompanha e que tenham muita saúde e muita felicidade ao longo de suas vidas. É isso aí, gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo é bom!